A estratégia nacional de defesa, o desenvolvimento sustentado do Brasil e os interesses da sociedade brasileira. Esses foram os temas em debate no segundo seminário de defesa nacional com a presença dos ministros da defesa, Celso Amorim e da ciência e tecnologia, Marco Antônio Raup. O encontro é promovido pela Frente Parlamentar de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e pela Associação Brasileira das Indústrias e Materiais de Defesa e Segurança. Veja como foi. Com a palavra, o senhor ministro de Estado da Defesa, Celso Amorim. Excelentíssimo senhor presidente da Frente Parlamentar de Defesa Nacional, deputado Carlos Zaratini, senhor ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, excelentíssimos senhores parlamentares, senadores, deputados, quero cumprimentar especialmente o deputado Hugo Napoleão, que também estará participando aqui dos trabalhos diretamente, senhores comandantes da Marinha, do Exército, senhor representante e comandante do Exército, senhor comandante da Aeronáutica, senhor chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, senhores oficiais generais, oficiais, empresários, especialmente representados na pessoa do Orlando José Ferreira Neto, acadêmicos, políticos, jornalistas. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma grande alegria para tratar desse tema para uma plateia tão repleta e tão diversificada como essa que temos hoje aqui, que denota o amplo interesse no tema. E eu diria que isso em si já é uma grande vitória dessa frente e do trabalho dos nossos parlamentares, porque colocar a defesa no centro dos debates políticos é o primeiro passo para resolver os demais problemas, muitos dos quais foram adequadamente tratados pelo deputado Zaratini. A questão de uma política adequada de compras de defesa, a questão de orçamentos adequados, a questão de legislação adequada como essa que foi aprovada, e quero me congratular e cumprimentar todos os deputados por esse grande momento que estamos vivendo com a aprovação da MP 544 na Câmara, e estou certo que será aprovada também no Senado. Então, todas essas questões, elas não são questões só do governo ou até de governo, elas são questões também da sociedade. É preciso que a sociedade tenha a percepção da importância da defesa, que entre defesa e democracia não há nenhuma contradição, que, pelo contrário, defesa e democracia andam juntas, e que quanto mais se debate, mais se discute os rumos da nossa defesa, mais apoio nós teremos. E essa é uma lição que todos temos que aprender, porque também é importante saber que os nossos temas, e agora me dirijo também aqui aos meus companheiros das Forças Armadas, mais diretamente envolvidos com o nosso trabalho diário, que é importante haver esse debate, porque é desse debate que nasce o verdadeiro apoio social. Eu tive até, deputado, recentemente uma boa surpresa, lendo uma pesquisa do IPEA, em que havia a percepção clara de que a maioria dos brasileiros percebe a necessidade do investimento em defesa. Isso é algo muito importante, e é algumas das razões pelas quais isso é importante, eu pretendo abordar aqui. Ao trazer o tema da defesa para o centro das atenções do Parlamento, a Câmara dos Deputados, através da Frente Parlamentar de Defesa Nacional, aprofunda um diálogo indispensável para a vitalidade da nossa democracia. Como disse, defesa e democracia andam juntas no Brasil, do século XXI, e o Congresso terá um papel cada vez mais destacado nessa relação. Os constituintes de 1988 determinaram esse entrelaçamento essencial, ao atribuir ao Congresso uma série de competências ligadas à defesa. A Nova República assegurou ao povo brasileiro o controle sobre o seu destino, inclusive na situação limite, que não desejamos, e oxalá nunca ocorra, de um conflito armado. Dispositivos constitucionais reservam atribuições fundamentais ao Congresso, tais como a definição e modificação do efetivo das Forças Armadas, a aprovação de iniciativas ligadas às atividades nucleares, a decisão sobre tratados internacionais e sobre leis orçamentárias. Essas competências revelam amplitude não só do controle, mas também do potencial de diálogo entre legislativo e executivo na área de defesa. Esse potencial aumenta significativamente em face da nova dimensão assumida pelo tema nos últimos anos. Em um mundo em franca transformação, o Brasil deve gerir com eficácia a política de defesa. Não é à toa que se fala tanto agora em transformação das Forças Armadas, mas, particularmente, talvez transformação do Exército, que tem se dedicado muito a esse tema. A necessidade de reforço de nossas capacidades na área de defesa decorre de uma série de circunstâncias, entre as quais se destaca o processo de desconcentração do poder mundial. Embora essa tendência seja, na sua essência, positiva, ela também encerra riscos aos quais devemos estar atentos. A estratégia brasileira combina cooperação e dissuasão. Na América do Sul, a cooperação deve prevalecer. Desejamos criar uma comunidade sul-americana em que a guerra seja uma solução impensável para as eventuais disputas entre Estados. Isso é uma tarefa da diplomacia, mas também é uma tarefa da defesa nas suas relações, nas relações das forças com as suas equivalentes em outros países. Apoiamos iniciativas e projetos que reforcem a defesa e consolidem a segurança de nossos vizinhos. O fortalecimento de nossa relação bilateral com a Argentina, o Mercosul e a Unasul foram passos decisivos nesse sentido. A cooperação com a nossa vizinhança tem no Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul um sólido espaço institucional para a criação de confiança e o equacionamento pacífico de controvérsias. Criamos, senhor presidente, um verdadeiro cinturão de boa vontade que existe no nosso entorno imediato, mas cujo reforço deve ser uma preocupação permanente, pois é esse cinturão de boa vontade que permite ao Brasil maior liberdade para uma política externa universalista, sem as amarras que a eventual presença de ameaças em suas fronteiras ensejaria. Essa percepção estende-se progressivamente à África. Desejamos contribuir particularmente para a segurança de nossos parceiros da Zona de Paz e cooperação do Atlântico Sul. E necessitamos dos países africanos para garantir que esse oceano seja uma via segura de comércio, livre de ações de pirataria e de crime organizado. Vossa Excelência mencionou o submarino nuclear, poderíamos também mencionar aviões de patrulha, também o cuidado com o nosso litoral, que o Exército também exerce, e tudo isso tem a ver com essa situação. Mas a fluidez do cenário internacional e as tendências recentes de emprego indiscriminado da força por parte de alguns, mesmo com justificativas teóricas, exige que o Brasil e a América do Sul possuam uma estratégia comum fortemente dissuasória. A ausência de ameaças militares imediatas não justifica a imprevidência quanto à possibilidade de que venhamos a ser afetados por crises, com reflexos na defesa e na segurança, mesmo que a nossa revelia. É uma verdade óbvia, porém frequentemente esquecida, que nenhum país soberano pode delegar sua defesa a terceiros. Devemos ser capazes de impor custos elevados a qualquer país que, por qualquer motivo, se aventure a usurpar o nosso patrimônio. Nisso, essencialmente, consiste a dissuasão. Marinheiros, soldados e aviadores, bem equipados e preparados, capazes de vigiar nossas fronteiras, nossos mares e nossos céus, inspiram respeito e tornam ações hostis menos prováveis. Forças armadas bem aparelhadas e adestradas minimizam a possibilidade de agressões, permitindo que a política de defesa contribua decisivamente com uma política externa voltada para a paz e o desenvolvimento. Com a Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pela primeira vez em 2008, e objeto agora de revisão, o Brasil afirmou o elo indissociável entre defesa e desenvolvimento. Ao priorizar os setores nuclear, cibernético e espacial, a Estratégia Nacional de Defesa impulsiona a ciência e a pesquisa e expande a formação de recursos humanos em áreas de ponta. Ao reorganizar a Indústria Nacional de Material de Defesa, a Estratégia reforça o desenvolvimento tecnológico independente. Níveis sempre maiores de capacitação tecnológica, por sua vez, possibilitarão o atendimento crescentemente autônomo das necessidades de equipamento das nossas forças armadas, ao mesmo tempo em que asseguram maior margem de manobra à política de defesa. O governo da presidenta Dilma Rousseff tem buscado, através do Ministério da Defesa, recuperar a capacidade de investimento estratégico do país, contribuindo para o renascimento da Indústria Nacional de Defesa. Iniciativas como a MP 544, aprovada ontem por essa Casa e elaborada com o concurso de vários órgãos do governo, transformaram em realidade o preceito de reorganização da Indústria Nacional de Produtos de Defesa, preconizado pela Estratégia Nacional de Defesa. Essas iniciativas estão em linha com o Plano Brasil Maior, idealizado pela presidenta. A medida provisória 544, que esperamos em breve seja uma lei, fornece um novo marco para as atividades do Estado e do mercado no domínio da indústria do material de emprego militar. Em seu bojo, são definidos termos de grande importância, como produto de defesa, produto estratégico de defesa e sistema de defesa. Estabelecem-se normas especiais de compra, contratações e desenvolvimento, por meios de processos licitatórios diferenciados, complementando a lei de licitações. A MP 544 institui um regime especial tributário para a indústria brasileira de defesa, o RETID, com o objetivo de reduzir o custo tributário e de industrialização do material de defesa. Estabelecem-se também normas de financiamento para o desenvolvimento de programas, projetos e ações afetas a produtos estratégicos de defesa. Finalmente, a MP 544 assegurará a continuidade da capacidade produtiva da indústria nacional de defesa, protegendo tanto empresas quanto produtos estratégicos. Ao fomentar a capacidade tecnológica e o desenvolvimento nacional, a MP 544 resultará na geração de renda e de empregos. É um motivo para que, mais uma vez, me congratule com essa Casa pela aprovação unânime ontem dessa medida provisória. Quero fazer, entretanto, duas observações, se me permitem, que creio importantes. Uma é a regulamentação que é necessária para essa medida provisória, porque todo esse tratamento especial, conferido às empresas estratégicas de defesa, eles têm que depois ser objeto de uma reciprocidade. Não faria sentido que o Estado estivesse investindo recursos, porque são, em última análise, recursos do Estado, recursos de algum tipo de renúncia fiscal, para que o resultado desses recursos depois escapassem ao nosso próprio controle. Há muitos casos anedóticos aqui, que eu não vou repetir, de apoio a indústrias brasileiras em áreas estratégicas e depois de venda dessas empresas a outras, e os produtos que foram alcançados com nossos recursos, hoje nós não podemos obtê-los, porque eles são considerados produtos de segurança por outros países. Temos que evitar que esse paradoxo ocorra. Essa é a primeira observação. A segunda observação se refere ao fato de que nós continuamos a dar as boas-vindas ao capital estrangeiro na indústria de defesa, de preferência quando ele está associado a alguma entidade ou empresa nacional. Temos vários exemplos disso, que são bem-sucedidos e que devem continuar. E o que essa medida provisória faz não diminui em nada as vantagens que já tem, hoje em dia, esse capital, ou o tratamento benéfico que ele já tem. Apenas cria vantagens adicionais para empresas estratégicas, tais como definidas na lei. Isso é algo muito importante para não haver a falsa impressão de que nós não queremos, sempre que as condições sejam adequadas, colaborar. Há vários exemplos desse tipo, eu poderia mencionar dois ou três aqui de cabeça, a Elie Braz é um caso, o Guarani com a Fiat é outro caso, com a Iveco é outro caso. Isso continuará a ocorrer e continuará a ser bem-vindo. Mas isso não exclui que nós demos um tratamento ainda mais favorável, tributário ou de outra natureza, às empresas estratégicas de defesa. Outra estipulação da Estratégia Nacional de Defesa que temos nos dedicado é o Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa, o PAED. Em dezembro passado, instituí um grupo de trabalho para concretizar a elaboração do plano. O plano já estava previsto há muito tempo, já havia diretrizes, mas, na realidade, não tinha ainda havido, talvez no grau suficiente, uma articulação entre os planos das várias forças. E isso é absolutamente essencial. O PAED deverá analisar aspectos, tais como a harmonização dos projetos apresentados pelas forças, a recuperação da capacidade operacional da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, pesquisa e desenvolvimento e ensino, transferência de tecnologia e aquisição, de preferência de maneira regular, como disse o presidente da frente, de produtos de defesa no Brasil. Como decorrência desse novo quadro de tratamento dos assuntos de defesa, e sempre que possível orientado pelo fortalecimento da indústria nacional, o Ministério da Defesa colocará ênfase em vários projetos durante esse ano. Alguns ainda não estão propriamente orçamentados, poucos, mas já são objeto de discussão e terão que ser objeto de decisão muito prontamente. Citaria, como já citou o presidente, a própria aquisição dos caças, com transferência de tecnologia e de capacidade de produção para o Brasil. Também há outro citado pelo presidente, que é o ProSuper, que tem que ser desenvolvido. Há projetos na área do Exército que estão apenas começando, como é o caso do CISFROM, que é o Sistema de Vigilância das Fronteiras. E há muitos outros. Há uma lista enorme, alguns já mencionados, como o ProSub, o Veículo Blindado Sobre Rodas, o Guarani, o desenvolvimento do KC-390, um avião de transporte a jato que deverá substituir, não só no Brasil, mas em muitos outros países, o famoso Hércules C-130, e que já tem sido objeto de cooperação com outros países sul-americanos e países até de outras regiões, como Portugal, República Tcheca. Helicópteros de transporte, que eu já mencionei, enfim, para ser justo, além do CISFROM, há o CISGAAS também, que a Marinha desenvolverá, e veículos aéreos não tripulados. Alguns desses exemplos são típicos da necessidade também da interoperabilidade entre as forças e de uma perfeita coordenação, uma tarefa que o Estado maior conjunto tem levado adiante. Todos esses projetos, ou quase todos, encontram já em fase de execução. Um ou dois são ainda objeto de decisão. Claro que alguns já estão refletidos, ainda que inicialmente, no orçamento deste ano, mas demandarão recursos por longo tempo. E essa questão da continuidade é absolutamente essencial. Aproveitando aqui a presença do meu amigo Marco Antônio Raup, com quem, acho que juntos, assessoramos o ministro Renato Ascher na questão do satélite sino-brasileiro, a área espacial é típica. E, sem entrar em detalhes, porque alguns deles são até um pouco trágicos, nós sabemos os efeitos da falta de continuidade em projetos de grande envergadura. Eu acho que isso é algo essencial e nos alegra muito que essa percepção esteja plenamente compartilhada nessa casa. Estamos também iniciando uma discussão muito importante sobre a artilharia antiaérea, área em que o Brasil ainda é, infelizmente, deficiente, e também, nesse caso, a cooperação entre as várias forças é muito importante. Destaco a relevância do projeto do satélite geoestacionário brasileiro, em que o Ministério da Defesa está associado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Ministério das Comunicações. Por orientação da presidenta, teremos uma empresa brasileira integradora desse projeto. Esse é um passo muito importante para a defesa, porque, além das vantagens tecnológicas que ele fornece, ele permitirá à defesa que suas comunicações sejam seguras, que não dependam de um fornecedor estrangeiro, por mais bem intencionado que seja, pode haver um momento em que ele tenha, que ele seja forçado, ou, por alguma razão qualquer, até econômica, a criar uma dificuldade. Nós não podemos depender disso. Então, esse é um passo extraordinário e o doutor Raup está aqui, é uma das pessoas profundamente envolvidas nessa questão, como era o seu antecessor, Aloysio Mercadante, e o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. As externalidades positivas dos investimentos militares, mencionados aqui já pelo presidente, para as atividades econômicas civis, ressalta a importância do novo marco estratégico da indústria de defesa. Ainda no concernente à ciência e tecnologia, nosso ministério priorizará, com pleno apoio da presidenta Dilma Rousseff, a ampliação da oferta de vagas em seus institutos tecnológicos, como o ITA e o IME, bem como a contratação de novos professores e pesquisadores para o CTA, o CETEX, o IPQM, e também trabalhar juntamente com as universidades que cooperam, sobretudo no caso da Marinha. Gostaria de consignar aqui o indispensável apoio que temos recebido do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, que proporciona financiamento, através da FINEP, sobretudo, mas também de outras formas, a diversos projetos de tecnologia de ponta, de grande interesse para a defesa, por meio de seus órgãos de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento. Também trabalhamos em consonância com outros ministérios e eu já tive a oportunidade de mencionar o fato que a medida provisória aprovada ontem aqui na Câmara foi verdadeiramente um trabalho de equipe. Isso é muito importante, senhor presidente, porque essas medidas e esses projetos na área de defesa constituem não só um projeto do Ministério da Defesa, mas um projeto de governo com apoio do Parlamento e da sociedade. Eu mencionei aqui a América do Sul e a África pelos motivos óbvios de ser, digamos assim, a nossa circunstância ou a nossa circunstância ampliada, mas, evidentemente, nós continuaremos a desenvolver parceria com outros países, com parceiros tradicionais, com os Estados Unidos, com os países europeus, mas também com parceiros novos, como a Índia, a África do Sul, países que não mereceram, talvez no passado, toda a tensão que poderiam merecer. Eu acabo de voltar de uma viagem à Índia extremamente exitosa, está aqui o general José Carlos, um dos que me acompanharam, estou mencionando ele porque estou lembrando aqui da defesa cibernética, que é um ponto importante no nosso desenvolvimento tecnológico. Essa breve panorâmica da agenda permite uma visão de conjunto, ainda que sumária, sobre os desafios, oportunidades que se abre à defesa do Brasil no século XXI. Se me permite ser um pouquinho literário, já que eu fui professor de teoria política, e vejo aqui o professor Pedoni, que era o diretor do departamento da UNB quando eu lá ensinava, Maquiavel, no século XVI, advertia, e eu cito, o príncipe sábio jamais deve permanecer ocioso nos tempos de paz, e sim fazer destes tempos um cabedal para dele se valer na adversidade, a fim de que, quando mudar a fortuna, esteja sempre pronto a lhe resistir. Fim da citação. E se Maquiavel me permitir, indo um pouco mais longe, na verdade, ao agir dessa maneira, ao construir esse cabedal, o príncipe, pode até contribuir para evitar que essa hipótese de adversidade se concretize. No nosso caso, temos uma vantagem. No nosso país, a preparação da defesa não é tarefa deixada ao capricho de um príncipe, mas é uma obra coletiva do governo e da sociedade. Um Congresso com parte ativa na política de defesa contribuirá para a construção da prosperidade e da paz que desejamos. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor ministro da Ciência, Tecnologia e da Inovação, Marco Antônio Raup. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar o deputado Carlos Zaratini, presidente da Frente Parlamentar da Defesa Nacional, nosso ilustre ministro da Defesa, embaixador Celso Amorim, Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, comandante da Marinha. Saúdo também o general Renato Joaquim Ferraresi, representando o general do Exército Enzo Peri, comandante do Exército. Saúdo também o brigadeiro do ar Junite Saito, comandante da Aeronáutica. General José Carlos Nardi, chefe do Estado-Maior, conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Saúdo também o nosso empresário Orlando José Fonseca Ferreira Neto, diretor-presidente da Binde. Saúdo deputados, senadores, militares, colegas, vários aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia, o MCTI, presidente e ministro, estão presentes aqui como grandes parceiros do Ministério da Defesa nessas nossas futuras empreitadas. Aqui representados muito bem os nossos funcionários pelo doutor Luiz Antônio Elias, nosso secretário executivo. Minhas senhoras e meus senhores, eu estou aqui para dizer umas breves palavras sobre o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação na execução dessas políticas de industrialização e de tecnologia para a defesa nacional. Nós temos o entendimento que nós seremos sempre, presidente e ministro Celso Amorim, parceiros importantes dessa empreitada, porque o que nos motiva aqui, o assunto que nos congrega todos é a questão da soberania nacional. Soberania, hoje, eu acho, aqui no Brasil, tem vários pontos onde ela se baseia. Um é a questão da autonomia, independência tecnológica, é fundamental para todas as colocações que foram feitas aqui anteriormente e que vão ser feitas, vão ser discutidas em toda essa reunião. E essa questão da autonomia tecnológica é uma questão industrial, é uma questão do desenvolvimento científico, tecnológico e educacional do país. Então, as políticas do Ministério da Ciência e Tecnologia são vitais para essa discussão. É por isso que estamos aqui e estaremos sempre convocados ou até não convocados. Como cidadãos, iremos sempre aqui discutir essas questões. Outra questão que se refere à soberania nesses tempos é a questão do território. O Brasil é um país que tem grandes fronteiras ainda para ser atingidas, grandes territórios a serem ocupadas. cito a Amazônia Verde, uma grande atuação do nosso Exército Nacional, de todas as Forças Armadas, e também a questão da Amazônia Azul, hoje depositária de riquezas, não só da biodiversidade, mas também riquezas minerais, que são grandes desafios para essa questão da soberania e que também aí a ciência e tecnologia têm grande contribuição a dar. Temos programas do nosso Ministério voltado para essas duas, vamos dizer assim, para a ocupação com sustentabilidade de todas e enfrentamento de todos os desafios que temos nessas duas áreas. Então, a parceria também é vital. Nem sempre nós estivemos presentes aqui no desenvolvimento dessas parcerias, até por questões de, muitas vezes, passamos por largos períodos da nossa história sem termos política para fazermos essa convergência. Mas, a partir dos anos, agora, dos últimos governos, do governo do presidente Lula e do governo da presidenta, continuando com o governo da presidente Dilma, nós temos tido, formalmente, definições políticas que estão embutidas na política de desenvolvimento produtivo, inicialmente, e agora na política do Plano Brasil Maior, que dão às políticas de ciência e tecnologia um papel destacado. Essas duas políticas contemplam a ciência e tecnologia e inovação como um elemento nuclear do processo de desenvolvimento nacional, olhando o país como uma inserção soberana e de soberana e de liderança, com competitividade no contexto, no conserto da competição global. Então, isso também leva à ciência e tecnologia, junto, agregando ao conceito da soberania, a uma parceria que tem que ser permanente com a política de defesa. Temos tido, são vários os exemplos, como já citou aqui o ministro Celso Amorim, de cooperação e de possíveis cooperações que nós temos que ampliar cada vez mais daqui para frente. Mas, só para citar um exemplo, dos nove, hoje, na política do Plano Brasil Maior, dos nove programas prioritários que nós temos no Ministério da Ciência e Tecnologia, quatro deles se referem à intersecção com as atividades de defesa. São TICs com relação à guerra cibernética, sistemas de guerra cibernética, tem a questão do complexo da defesa, que é todas as questões que estão sendo colocadas aqui, na capacitação industrial do país, tem a questão do programa espacial, de longa data temos tido essa cooperação, e também do programa nuclear, a mesma coisa. Então, vejam, dos nove programas prioritários da política que nós vamos exercitar e concretizar nesses próximos anos, quatro, quase 50% das nossas atividades estão relacionadas, intimamente relacionadas, com a... e são previstas, inclusive, na Estratégia Nacional de Defesa. São confluências de políticas, de tecnologia e de defesa que nós temos que, vamos dizer assim, nos basear para incrementar significativamente a nossa cooperação. Então, nós estamos aqui para isso. Esse é o que eu quero dizer. O MCT, desde a... o Pacte 2007 a 2010, que é a política de ciência e tecnologia decorrente da política geral daquele momento, política industrial geral, que é o APDP, Plano de Desenvolvimento... a política de desenvolvimento produtivo, como também, agora, na nossa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia de Inovação, que está associada, é o capítulo de política científica do Plano Brasil Maior, estamos aqui presentes para exercitar essa cooperação. Quero dizer que, nesse período que nós suplantamos, que é 2007, 2011, nós investimos, dentro dos recursos operados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, 1 bilhão e 500 milhões em projetos com a defesa. Articulados, projetos que foram trabalhados por um fórum de especialistas do Ministério da Defesa e do Ministério da Ciência e Tecnologia, escolhendo os projetos adequados de interesse mútuo. Então, isso será continuado. Esperamos, para esses próximos quatro anos, 2012 e 2015, um aumento significativo nessas atividades conjuntas. Eu quero agradecer e quero dizer que todo o quadro do Ministério da Ciência e Tecnologia, todos os setores estão aqui representados para participar desse debate que vai antever essa futura colaboração daqui para frente. Obrigado. Você assistiu a participação dos ministros da Defesa, Celso Amorim, e da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup, no segundo seminário de Defesa Nacional em Brasília. Em debate, a Estratégia Nacional de Defesa, o Desenvolvimento Sustentado do Brasil e os Interesses da Sociedade Brasileira. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. antiveriel. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.